Intel hoje é uma piada hoje em dia, mas o grande problema, Nicolas, da Intel ser uma piada, eu não acho que a Intel seja uma piada, eu acho que a Intel tem alguns produtos como a Intel Optane, que tá aqui no cantinho, que são uma piada sim, né, então, deixa eu puxar um pouquinho pra cá pra deixar a Intel Optane ali, mas o que nós temos que entender é o seguinte, cara, tem um lado ruim, teve o lado ruim também dos Ryzen, dos Ryzen 5000 estarem tão bons, nossa, lá vem, cara, lá vem o André falar mal da AMD, porque esse gordinho aí, eu sei que ele é patrocinado pela Intel, tem Intel no cenário, eu sei que esse cara tá falando mal, porque eu sabia, a máscara caiu, farsa revelada, eu sei, vamos lá, tem um lado ruim, tem um lado ruim dos AMD terem sido tão bons, cara, que é o seguinte, todo mundo dos reviewers, todo mundo dos reviewers, caíram em cima, mostrando fatos, né, todo mundo caiu em cima mostrando fatos, ó, os Ryzen, eles perdem aqui, e assim, ganham ali e tal, não sei o que, mas eles viraram o queridinho do público muito rápido, porque eles chegaram com preço muito competitivo, eles chegaram quebrando aquela, a hegemonia da Intel, eles chegaram quebrando completamente a expectativa da Intel, líder do mercado em jogos, Intel líder do mercado em jogos, Intel líder do mercado em jogos, a Intel já fazia 12 anos, talvez, que era líder absoluta em jogos, desde os AMD, Phenom, X6, por exemplo, que a AMD não competia de igual para igual com a Intel, isso já faz acho que 10, 12 anos, acho mais ou menos, posso estar um pouco errado, mas acho que é mais ou menos isso, e cara, quando a AMD chegou com esses Ryzen 3000, o Ryzen 5000, os Ryzen 5000, principalmente, que eles quebraram, ganharam do 9900K, ganharam do 10700, ganharam dos processadores que tinham os melhores da, 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 da Intel, né, quando eles chegaram ganhando da Intel, eles, uou, todo mundo fez uma festa muito grande, né, porque acho que todo mundo que gosta de tecnologia, sendo, gostando mais da Intel, mais da AMD, sabe que isso é bom para nós, mesmo se você não gosta da AMD, tu tem que saber que isso é bom, para ti que gosta da Intel, porque isso vai fazer com que a Intel tenha que correr atrás e criar produtos melhores, e tu vai acabar ganhando com isso, né, só que foi um hype tão grande, foi um hype tão grande, lá no Stack, Pose Hardware, BitWid, todo mundo fazendo, todo mundo fazendo vídeo e falando, meu Deus, chupa essa Intel, e a AMD ganhando por 2 frames, pô, mas ganhava, né, ganhou, não vou dizer quantos frames aqui, né, mas ganhava por 2, 3 frames, sei lá, então a galera fez um hype muito grande, um hype muito grande, e esse hype fez mal, esse hype fez mal, porque os preços dos processadores da AMD hoje, eles estão proporcionais, eles não estão na mesma linha de preço dos Intel, eles estão bem mais caros, né, seja porque a AMD tem menos importadores, pode ser um fator, a AMD tem menos importadores dentro do Brasil, pode ser outro fator, os processadores estarem hypeados, e as pessoas, todo mundo quer a AMD, quer a AMD, quer a AMD, e o preço acaba inflacionando devido a oferta e demanda, né, então, tipo, tem um lado ruim dos processadores da AMD estarem tão bons hoje, é que hoje, proporcionalmente, eles estão mais caros que os Intel, e mesmo a Intel ainda perdendo agora alguns frames, dependendo de qual preço tu vai pegar ali, e tu for calcular o preço que tá dentro do Brasil hoje, na grande maioria dos casos, a Intel tá sendo um custo-benefício melhor, porque o processador tu tá daqui a pouco economizando 200, 300 reais, perdendo 2, 3 frames no final da tua placa de vídeo, entre um Ryzen e um Intel, e aí transformando o Intel no custo-benefício, então, tipo assim, a AMD conseguiu duas coisas inimagináveis, né, assim, pelo menos há muitos anos não acontecia, que era que eles ganhassem da Intel no mercado de jogos, e a AMD conseguiu transformar a Intel no custo-benefício, conseguiu transformar a Intel em algo mais barato, entendeu? Cara, coisas absurdas, né, coisas que, desde que a gente abriu nossa empresa aqui, não aconteciam, né, a gente abriu nossa empresa, os Phenom X6, eles estavam ali no final da vida deles, né, assim por dizer, tava começando a vir os FX, se eu não me engano, posso tá um pouco errado, na minha linha do tempo, mas se eu não me engano foi mais ou menos isso, né, mas a AMD é complicado, cara, eles conseguir ter ganhado da Intel em jogos foi um feito absurdo, né, que fazia muito tempo que não acontecia, mas a AMD ter transformado a Intel em custo-benefício foi, acho que, a coisa que mais chamou atenção, né, cara, então, tem o lado bom e tem o lado ruim deles ter sido tão bem, tão bem nesse lançamento dos Ryzen 5000, né, cara.